E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita, uma receita lembrando da época de criança, a época que nós íamos para a casa da minha avó no interior e o próprio predileto dela do café da manhã era o que? Biscoito de polvilho frito. Essa é a nossa receita de hoje. Mas antes de iniciar, eu espero você que não é inscrito, inscrever-se no nosso canal, você que já é inscrito, dá um like nos nossos vídeos, nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim, nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos precisar primeiramente de meio copo americano de leite, nós vamos colocar tudo em uma vasilha, nós vamos precisar de meio copo de água, nós vamos acrescentar aqui também um quarto de copo americano de óleo de soja, é a metade de meio copo, vamos falar assim. Vamos colocar aqui também uma colher de sal, aqui uma colher de sopa de sal. Esses três ingredientes, esses quatro ingredientes agora, nós vamos levar à fervura, porque é com ele que nós vamos escaldar o nosso polvilho. Então vamos lá. Então pessoal, levantou a fervura, desligamos o fogo. Agora, nós vamos acrescentar em uma bacia, em um recipiente, quatro copos americanos de polvilho doce. Eu gosto de utilizar o polvilho doce, mas você pode utilizar o polvilho que você gostar, azedo, doce, fica à vontade. Agora, nós vamos pegar uma colher, aqui eu vou estar utilizando uma colher de pau, e vamos começar a colocar, começa a escaldar o nosso polvilho, ó, e vamos mexer bem com esses ingredientes. Vamos lá. Aí nós vamos mexendo aqui, escaldando e esfriando também, porque nós vamos acrescentar aqui os ovos. Aqui nós vamos estar utilizando quatro ovos. Aqui nós vamos mexendo com uma colher, até o ponto que a gente conseguir. Depois nós vamos ter que colocar a mão na massa, ok? Aqui nós vamos colocar dois ovos. Vamos misturar, porque o que vai dar a liga da nossa massa aqui, são os ovos. Quando você estiver fazendo, se a massa ficar muito mole, você acrescenta mais polvilho. Então, se ela ficar mais firme, mais durinha, você acrescenta mais um ovo. Então aí, é fácil de corrigir. Vamos acrescentar mais um ovo. Vamos mexendo com a colher. Observe que ela vai começando a querer dar um ponto, então já vai começando a ficar mais difícil de mexermos com a colher. Olha. Está vendo? Vamos mexendo. Agora aqui, quando estiver no ponto aqui, vamos mexendo aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Vamos mexendo aqui, até dar o ponto. Então pessoal, aqui nós tínhamos colocado três ovos, os ovos grandes Então a massa ficou muito mole Então nós colocamos mais polvilho Aí nós colocamos mais um copo de polvilho Então é observar bem a textura da massa Para ver se precisa de mais ovos ou menos ovos Entendeu? Então se ela estiver mole, mais farinha Se ela estiver mais dura, mais ovos Agora aqui nós vamos passar essa massa aqui para a bancada Que nós vamos dar uma sovada nela agora Vamos tirar Porque olha aqui, fica polvilho sobre a massa Então nós vamos fazer Um cinco minutinhos aqui de sova É o ideal, ok? Vamos lá Então pessoal, olha a nossa massa lisinha, clarinha Esse é o nosso ponto Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pedaço E começar a moldar o nosso biscoito de polvilho Ó Nós vamos moldando Vamos dar uma torcidinha nele aqui Para ele ficar bonitinho Vamos fazer isso com toda a nossa massa E voltamos Fritando Os nossos biscoitos Ok? Vamos lá Então pessoal Nossa receita Deram 22 biscoitos Agora nós vamos começar a fritá-los Para fritá-los Nós vamos colocá-los Dentro do nosso tacho Com a gordura ainda fria O fogo está apagado Este é um segredo Para que o biscoito Não Estoure Ok? Aí nós vamos colocar aqui Uma quantidade de biscoito Ó Por isso que eu escolhi uma Uma panela maior Porque aí eu consigo fazer Uma maior quantidade Entendeu? Porque depois Na segunda Na segunda remessa Eu vou ter que apagar o fogo E deixar esfriá-lo Novamente Ó Fazer que ficar atento também Porque ele Ele cresce Então aqui nós vamos colocar Dois, quatro, seis biscoitos Agora nós vamos acender o nosso fogo E vamos aguardar Ele começar a fritar Aí nós voltamos Então pessoal Observem A gordura já está Esquentando O biscoito Ele já começou a A crescer Agora É deixá-lo fritar Olha aí Tá vendo? Nem precisa Ficar mexendo muito Que ele já vai girando Olha Olha que legal Tá vendo? O segredo da gordura fria É que ele não está estourando Tá vendo? Ó Olha aí Que maravilha Agora é deixá-lo dourar Olha que maravilha Pessoal O fogo Ele está de médio Para baixo Não deixei ele em fogo alto Para não correr o risco De vir a estourar Ok Olha que maravilha Olha que maravilha Vamos deixá-lo dourando Nós queremos ele dourado por igual Então vamos mexendo uns poucos Isso me lembra A minha mãe Quando fazia de café De da manhã Para a gente A minha avó Olha que maravilha Sempre uma culinária Nos leva ao tempo de infância Olha que maravilha Então pessoal Observem que ele já começou a dourar Então esse é o ponto ideal Que eu gosto Eu não gosto dele muito escurinho Então eu gosto dele mais clarinho Então ele já está no ponto ideal Agora nós já vamos apagar o fogo Porque aí já vai esfriando a gordura Para a próxima remessa Aqui eu já deixei uma gamela Preparada com papel toalha Vamos escorrendo bem O segredo pessoal Para não estourar É o óleo frio E trabalhar em fogo de médio para baixo Olha que maravilha Pessoal Olha que maravilha Agora o que nós vamos fazer Nós vamos aguardar Esfriar a gordura Fritar mais uma remessa E voltamos Mostrando o resultado Da nossa receita Ok? Vamos lá Então pessoal Já estamos na segunda remessa Dos biscoitos Observem como que ele vai girando Olha que legal Olha que maravilha De biscoitos Observem pessoal Esse aqui nós temos que ajudá-lo Porque ele tem uma Papotinho Então ele não vira Que maravilha Então pessoal Nossos biscoitos estão fritos Agora é hora de degustarmos Mas primeiramente Um cafezinho Quentinho Feito na hora Agora Aquela melhor hora Vamos pegar um biscoito Olha 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 Que maravilha Olha Agora é degustarmos A nossa receita Hum Que maravilha E com o cafezinho Que maravilha Que maravilha Então pessoal O que acharam da nossa receita Esse biscoito de polvilho frito É uma maravilha Com fogo baixo Óleo frio Não estoura Podem fazer com maior tranquilidade Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti E não deixe de nos seguir no Facebook No Instagram No Twitter E também Inscrever-se no nosso canal No Youtube Dar um like nos nossos vídeos Ok? E deixar o seu comentário Que é muito importante Para a gente também Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau